Ah, doente, devolve o meu filho! Eu não vou devolver o seu filho, eu captei ele, e agora ele vai comigo para o meu escravo, e eu vou botar ele para trabalhar com o meu escravo. Ah, devolve o meu filho! Ai meu Deus do céu, eu sou o Homem-Aranha nesse carro super veloz, mas o doente é muito mais rápido com aquela chimbica velha dele que explode tudo! Exatamente, e você nunca vai conseguir resgatar o Bebê-Aranha, agora ele vai ser o meu filho adotado, e ele vai ver o que é bom para tosse. Não, sua máquina de lixo, você está jogando lixo pela cidade, toma! Ai, não, não, quase que eu jogo ele de frente para mim, porque ele é muito forte e ele vai acabar... Toma, eu odeio esses carros, eu odeio todo mundo, você vai aprender o Homem-Aranha a nunca mais mexer comigo, e eu divirte! Ah, não, droga, 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 não, 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 não. É... O carro do Homem-Aranha foi estragado, galera, e todo arranhado, sabe o que é só? O motor nem funciona mais. O pior de tudo é, se ele explode... Aconteceu o que eu mais não desejava Ele explodiu, galera O Homem-Areia vai ter que achar alguma maneira de levantar forças E ir atrás do seu filho pra salvar Ai, agora eu não sei aonde o duende levou o meu filho E pra onde ele está Amor, você apareceu do nada Ai, amor, eu vou te dar um antídoto E eu vi tudo aonde o duende levou o nosso filho Ele levou o nosso filho lá pro açougue dele Eu aguento que vai ter que ir lá porque eu estou naqueles dias E eu não estou podendo lutar Ai, meu amor, tá, mas eu não consigo nem levantar Calma, eu sou médico, eu vou te ajudar, amor Ai, meu Deus, o que esse bombeiro está fazendo? Ele está tirando água do... Aí, pronto, um, dois Oh, oh, oh Yes, amor, eu estou forte Ai, peraí, dorzinha aqui, dorzinha aqui, dorzinha aqui Já estou me sentindo bem, meu amor Já estou me sentindo bem, hein Só uma dorzinha aqui na lombar Mas isso é porque eu fiz stiff ontem Vai, brinca, brinca Que bom Agora vai lá salvar o nosso filho e para de palhaçada, tá? Tá Mas olha, amor, depois que eu pegar ele Que eu salvar o nosso filho Eu quero te encontrar lá em cima do mês-bank, tá bom? Sim, eu estou indo pra lá, soltando minhas tensas Eu vou ficar te esperando pra te dar um beijinho O quê? Ah, ela me prometeu um beijo Eu vou salvar o meu filho logo pra que tudo isso dê certo Ah, 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 ah Ah, agora você está chegando no meu filho e para de repente Ah, não, não, não Ah, você me pegou, seu duende É, não é possível Esse lugar aqui é muito tenebroso Por que que está cheirando a carne podre? Porque daqui a pouco você vai se transformar em uma carne podre Não Assim como todas as vacas que eu roubei do sítio do seu pai Não Agora olha isso Aqui que eu vou fazer na sua cara só pra debochar Beijinho no ombro pro recalque passar longe A gente invenciosa Da quidade de cantão Doente muito desaforado Não, galera, ele é muito desaforado O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de salvar o seu filho E o pior de tudo é que o Homem-Aranha já trabalhou na roça E fez um contrato com o 6ix9ine Dando dólares lá na fazenda dele Ah, agora eu estou com todas as forças Porque a Mulher-Aranha me deu aquelas forças E agora eu vou conseguir espionar pra ver o que ele vai fazer com o... Que eu guardei meu carro na garagem Você vai vir comigo Se não te mata, é, moleque Anda logo É pra que não me esconde ali Tá me vendo, moleque? Ai, meu Deus, o bebê está seguindo ele Isso não é possível Eu tenho que esperar o momento certo pra poder Catapimba na cabeça do duende Meu Deus, filho Filho, você poderia ter ido embora Ele está xingando meu filho e eu não gosto disso Meu Deus, meu Deus Eu podia ter pegado a criança agora e saído correndo Mas ele é muito cabeçudo Os atos que eles fazem é muito difícil Ai, ai, aqui, pode vir Vem andando, moleque Tá muito distante de mim É pra tu ficar mais perto Meu Deus, seu bicho burro Ele está xingando demais Ele vai pagar porque ele está dizendo Eu vou pegar esse taco de baseball que eu consegui lá na casa Do geleioso E vou acabar com ele Perfeito aqui, ó Vou te deixar nesse lixão aqui, ó Nessa bosta O que ele vai fazer com meu filho? Qual que é o plano com ele, será? Fica aqui dentro aqui Que eu vou te dar um presentinho aqui, ó Numa bomba É isso mesmo, é isso mesmo Pra tu aprender Eu vou desativar a bomba Quase que ele me viu Agora eu vou ralar peito E se tu se mexer direitinho A bomba estoura Não, eu vou ficar dormindo aqui Ai, ai, ai Ele ficou preso ali Eu vou ter que dar um jeito de desarmar as bombas Eu já sei Eu vou tentar dar uma tacada nela Quase que eu acertei Quase que eu acertei Deixa o Homem-Aranha desarmar essas bombas aqui Tá, eu já sei Agora eu vou dar uma arma de teia aqui Eu fui muito burro Homem-Aranha A bomba não afetou o meu filho Nem eu, toma Toma aqui, Homem-Aranha Você não vai pegar o seu filho de volta Agora ele é meu escravo A briga é porque é escravo nada, seu doente O que você queria fazer com ele? Eu vou acabar com sua raça Ai, ele vai fugir Ele é do meu açougue Pra ele trabalhar pra mim Não Ele vai ser um atendente de telemarketing Pra fazer cobranças da Caixa Federal Não, 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 não Eu já conheci uma garota assim Não, eu conheci uma garota assim Não olhei ela Gostava de K-Pop Meu filho não vai gostar de K-Pop Você vai assistir Blackpink Não, jamais Quer saber, Duende? Quer saber, Duende? Eu vou te dar a cacetada mortal Aqui, ó Da Big Bad Ah, cê é foda Ah, não, 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 não Eu não posso errar, filho Cê vai ficar olhando Joga a teia nele Ah, toma Não é Toma Toma Ah, eu tô muito fraco Quer saber É cá mesmo Vai, vem cá, vem cá Vou tocar a quadrada nele, filho Pronto, 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 pronto E por último A bazuca aranha Brinca com essa punhada de teia Filho, agora a gente tem que ir lá para aquele lado do açougue Filho, agora vamos direto para o mês, Banky encontrar a sua mãe Amor, eu acabei traindo a nossa criança e eu salvei ela Do Duende Verde Ele era muito otário Você tá rindo dele, né, amor? Aham. Mas eu tenho um breve problema. Qual? Você tá me devendo aquilo. Vira pra lá, filho. Vira pra lá. Vira, vira, vira. Tem que jogar essa criança ali embaixo, peraí. Amor, calma. Já sei. Vamos fazer ele mesmo pular. Ah, como? Aqui, eu vou te mostrar. Opa, ele tá quase caindo. Pula, filho. Pronto, amor, ele não tá vendo. Eu acho que esse tinha o mesmo... Vai. O que você quer? Eles beijaram em cima do prédio. Que sensacional. Agora eles estão felizes e o bebê aprendeu a soltar a ardeia. Beijo e tchau.